A CIDADE NO BRASIL 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 A nossa comandante de uma A sua vida, né? Dois ver o contente ou não Dois ver o contente de uma história Uh! Ai que isso a minha família Vai! Dois ver o contente de uma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho